O silêncio vazio no pátio indicam que algo está diferente no Adélia Teixeira. As cadeiras arrumadas em círculo sugerem que houve alguma conversa. Na verdade, ocorreram várias nos últimos dias. Os alunos ocuparam o Colégio Estadual de Educação Profissional em Saúde e estão vivendo outra rotina. A gente está realizando atividades culturais, palestras, aulas públicas com nossos professores e outros professores também que quiserem vir, podem vir. A gente está debatendo sobre o motivo da ocupação, sobre outros assuntos relacionados ao tema. A ideia de realizar essa manifestação veio dos estudantes com base em algumas reivindicações. As principais reivindicações é pela falta de estrutura física do nosso colégio, a falta de laboratórios, pois nossos professores ensinam o assunto, mas não tem como a gente possa aprendê-los corretamente. A falta de perceptores dos estágios, porque nós temos alunos que vão sair do colégio, em alguns casos, saíram do colégio e não fizeram estágios porque não tem perceptores. Isso dificulta muito, porque se é um colégio técnico, é preciso que você tenha aliado o aprendizado da teoria e a prática, para que você saia daqui craque no assunto, seja enfermagem, nutrição, análises clínicas ou segurança do trabalho. De acordo com o organizador, em torno de 40 a 50 alunos estão participando da ocupação. Alguns até dormem lá, mas tem gente que participa das atividades durante o dia e volta para casa à noite, como é o caso de Emanuele. É uma coisa que também me afeta, que na área de enfermagem está faltando muito estágios e professores para dar esses estágios e nos levar para o campo. Os estudantes reivindicam ainda o reajuste da verba da merenda escolar e o pagamento dos funcionários terceirizados. Reuniões já foram feitas, mas os resultados são considerados pequenos pelos alunos. Algumas reivindicações começaram a ser atendidas, que é a questão dos laboratórios, por exemplo. A questão dos laboratórios, a gente conseguiu salas no modelo, que são nossas. Temos as salas que estão sendo reformadas, só que, como eu disse, não tem perceptores. Não basta ter só as salas. É preciso que tenha alguém para ensinar a gente, alguém que possa nos orientar durante as aulas, durante os estágios. Então, isso não foi resolvido. A questão da merenda. Não foi dito nada ainda para a gente. Os terceirizados. Entrou uma nova empresa, porém, eles ainda não receberam. Assumimos já alguns compromissos. Desde já na semana passada, foi resolvida a questão dos laboratórios, com dois espaços para os laboratórios. A questão de melhoria dos reservatórios de água da escola. A gente autorizou imediatamente que a direção da escola fizesse ações, porque o Estado descentraliza os recursos para a escola, para que a escola possa resolver as questões de manutenção e de equipamentos. A escola, hoje, tem aproximadamente 700 mil reais na conta, justamente para a compra de equipamento, para a manutenção dela. E resolvemos, acordamos a questão dos perceptores. São novos perceptores de estágio que vão resolver todo o problema de estágio do curso de enfermagem, de todas as turmas que concluíram no primeiro semestre e as turmas que vão concluir no segundo. Resolvemos a questão dos laboratórios, a questão do abastecimento da água. Outras melhorias, a gente depende do plano de ação da escola, que está sendo construído ainda, porque o recurso está na conta. E outro ponto que levanta é a questão dos terceirizados, o pagamento dos terceirizados que estão com pagamento atrasado. Ontem estive em Salvador e sai de lá com a reunião. Já autorizado, os recursos já foram para o banco dos terceirizados. Segundo o coordenador, um novo diálogo com os alunos está agendado. Contudo, a organização do movimento afirmou que não há previsão para o fim do ato. Não há previsão para o fim do ato.